O objetivo segundo, segunda sede, Guilherme Nacional de Geraldo. A luta da sede, na luta, que é o ponto da 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 luta. A luta da luta, que é o ponto 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 da luta, Amorio! Amorio! Vamos à cerimônia de premiação de 20ª prova. 50% de estímulos de vitórias. Recebemos o horário em 5º lugar. São Luís, Guilherme do Filho. Única no Sênica. Vai, Luís! Vai lá! Vai, Amorio! 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 certezas,